Vereador não é profissão. Eu fui identificar o corpo do saudoso vereador Dejaí Guimarães, junto com o Délio Nascimento Santos e o jornalista Manuel Alves, no INL. Foi a primeira, a única, espero que tenha sido a última vez que eu entrei no INL. A primeira pergunta que eu fiz ao presidente da época, Marco Borges, como fica a situação dele? Ele recebe só até o dia de hoje. O vereador é diarista. É a eleição mais difícil do Brasil. Então, como agora ficou muito difícil se fazer a boca de urna, se comprar o voto, que aí não é democracia, para mim isso é sem vergonhice, agora eu tenho coragem de colocar o meu nome para ser avaliado pela sociedade. Primeiro ato da minha vida, imagine que está todo mundo gravando, só que fica registrado. Já tem participação. Pois é, já tem participação, inclusive. Preste bem atenção. Como eu disse, vereador não é profissão. Os grandes jornalistas do Brasil, e eu cito um, Alexandre Garcia, acham, e eu também acho, que o vereador não pode receber mais do que um professor recebe no nosso país. Com certeza. Se o salário do vereador hoje for R$ 6 mil, e o menor salário pago a um professor for de R$ 1.200, A minha palavra, de honra, sem emendas, sem vírgula, eu fico com os R$ 1.200 e devolvo o restante R$ 4.800 para os sindicatos, professores, os sindiúpes, em cheque nominal e mostrando para a sociedade organizada. Vereador não é profissão. A profissão do Sandro é radialista. Você vê o Sandro Venturini no caminhão de som, na TV Sudeste fazendo publicidade, no S em Foco, ou em alguma emissora de rádio, e com muito orgulho. Então, esse seria o ato que eu chamaria de Terezinha Silva Costa, que foi minha alfabetizadora, e que foi a única pessoa da cidade de Guarapari, e teria que ter sido ela, que me abordou quando eu tinha 16 anos de idade, disse, Sandro, meus parabéns. O presidente da República te elogiou ontem da ONU, Organização das Nações Unidas, num programa ao vivo pela Rede Globo Televisão, apresentado pelo jornalista Ney Dias, quando eu li um artigo da revista Despertar e das Timões de Jeová sobre armamento nuclear, escrevi uma carta para o presidente, e ele leu na ONU, na presença de vários chefes de países, de estados, entendeu? E depois esse programa foi reprisado no jornal Hoje da Rede Globo. E depois ainda eu ganhei dele de presente o livro denominado O Povo e o Presidente. Então, quer dizer, com 16 anos, João Batista Figueiredo. Outra coisa que o país não sabe, principalmente o Capixaba, é que nós teríamos, depois do Figueiredo, se o regime militar continuasse, o presidente da República Capixaba, de Itaranga Espírito Santo, seria o general Venturini, Danilo Venturini, que também já faleceu. Danilo Venturini era o cara mais indicado pelo regime militar para suceder o Figueiredo. Então, a gente teria um Capixaba, primo, primeiro grau do meu pai, para ser presidente da República do nosso Brasil, general Danilo Venturini, que foi chefe da Casa Civil, ministro de Assuntos Fundiários, era o homem de confiança do presidente Figueiredo. Bom, esse seria o primeiro ato. O segundo ato, que é... Me desculpe a expressão, porque eu não consigo ser ator. Eu falo, o Paulo Gava uma vez falou para mim, você fala com emoção, você fala com coração, com a alma. Uma imoralidade e uma mentira que existem na política. O camarada fala bem assim, prefeito não me valoriza, eu não tenho nada com prefeito. E você vai procurar saber, o cara tem 30 indicações para o prefeito. Então, se na Câmara tiver uma pessoa nomeada por mim, se eu consolidar a minha candidatura, o nome e a escolaridade. E se eu indicar alguém para a prefeitura, indicado por Sandro Venturini. Para não ter essa coisa de má fé, que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Porque isso aí prejudica, inclusive, a imagem do prefeito, mente para o eleitor, porque o eleitor fala assim, é, rapaz, o vereador fulental que eu ajudei não pode me arrumar nada, não pode me indicar nada. Mas tem lá 30 indicações dele na prefeitura e que ninguém sabe. Então, seria um pedido meu para que o prefeito fizesse isso. Dizesse assim, não, esse aqui, vamos colocar aqui no site da prefeitura. Foi contratado para trabalhar no departamento tal, mas a indicação do vereador tal, que é uma coisa muito transparente, muito tranquila. Transparente, coerente. Coerente, coerente. Em relação ao salário, é isso. E nada mais a ver. Eu não quero entrar em política para empregar esposa, para empregar filho, para empregar tio, sobrinho, até porque existe uma falta de respeito na sociedade. Às vezes eu converso com alguns vereadores, eles falam assim, fulano foi contratado pelo prefeito na conta de tal, na conta do vereador tal. E falta de respeito, gente. Se a pessoa está trabalhando, está trabalhando com dignidade, está cumprindo a carga horária, hoje, se as pessoas não sabem, na prefeitura, em vários departamentos, tem o ponto digital, que deveria ter na Câmara Municipal. Também. Entendeu, Fabiano? Também deveria ter na Câmara Municipal. E a outra sugestão que eu conversei com você, o Fábio, eu não tive a oportunidade de conversar ainda, a terceira, importante, a valorização da imprensa. A sessão começa três horas da tarde. A imprensa tem que ser atendida duas e meia para o vereador que vai apresentar o projeto, explicar o projeto para a imprensa, esclarecer as dúvidas, aí depois a sessão aberta para o público. Porque o que se vê na Câmara hoje é um total, não vou usar o termo desrespeito, mas de uma certa forma, despreparo, falta de consideração com a imprensa de Guarapari. E em relação à imprensa de Guarapari, a gente percebe o seguinte, se você observar as nossas vidas, os nossos familiares, todo mundo luta com dignidade, luta com dificuldade. Nós temos em Guarapari, claro, um Ricardo Conte, que fica com a maior parte da mídia, digamos assim, o bolo maior, mas eu não discuto competência, Fábio. Em qualquer lugar que ele colocasse TV ou rádio, ele seria bem sucedido. Quantos filhos estragaram o patrimônio dos seus pais? Destruíram o patrimônio dos seus pais? E ele, não. Ele, pelo contrário, ergueu. Eu acho isso bonito para a minha categoria. Eu já trabalhei com ele, já trabalhei com ele, de carteira assinada, não ficou me devendo absolutamente nada. Eu acho bonito você falar isso para a sociedade organizada. Agora, muitas vezes, o político é ferir, escreve lá na rede social, ah, que imprensa é comprometida, que imprensa é comprometida com o prefeito, imprensa é comprometida com o empresário, vem cá, a imprensa trabalha, ela tem o direito de ter um relacionamento mais estreito com o prefeito, ou com o deputado, ou com o pré-candidato. Isso é normal. Com o vereador. O que eu não vou fazer na minha vida, o que eu não vou fazer na minha vida, é receber, e nunca fiz isso, para falar mal de alguém. Na época de Paulo Boyz, Paulo Loureiro, muitas vezes eu estava lá com o Paulo Loureiro, no prédio onde funcionava a rádio, onde funciona até hoje, funcionava o escritório dele, Paulo Boyz me ligava, você está onde? Estou aqui com o Paulo Loureiro. Aí, Paulo Loureiro, rapaz, ele já está te enchendo o saco já. Eu acho isso legal, isso é respeitoso. Fabiano, se eu pegar aqui o meu celular, pegar o meu celular, e tentar falar com o Carlos Bon, que é deputado, eu vou conseguir falar com ele. Eu tenho o número dele. Se eu não conseguir, eu vou pedir a Saulo para dar um recado. Saulo é meu irmão. Saulo, avisa o deputado Carlos Bon, que eu preciso falar com ele. Já Edson Meriz, eu tenho a liberdade de passar na casa dele agora. Edson Magalhães, embora eu não tenha o telefone dele, que é restrito, mas eu também tenho um relacionamento estreito, de pedir alguém para dar um recado, de ir à prefeitura. Eu acho que isso é dignidade, gente. Isso é bonito para o profissional. Isso é respeitoso. E é democrático. E democrático. A gente vai fazer um intervalo, a gente vai fazer uma paradinha aqui, porque o Sandro fala, fala muito, fala bem, e aí colocou suas credenciais nesse primeiro bloco para falar de que se coloca o seu nome para pré-candidato a vereador no próximo ano, em 2020. E lembrando aí a saudosa Terezinha Silva Costa, mãe do nosso querido, amigo Giovanni Silva Costa, foi meu professor também, Giovanni, nos anos 80. Agradecemos a você pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com o Sala de Imprensa. Até já.